Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo de boa? M&M na hora novamente É o seguinte galera, no vídeo de hoje eu vim apresentar pra vocês um guia pra iniciantes Onde eu quero mostrar os pontos onde muitos estão com dúvidas ainda E querendo ou não, nesse período que eu estou jogando eu peguei várias informações que eu vou colocar ao longo desse vídeo Que vai fazer toda a diferença no seu farm e na evolução do seu personagem Beleza? Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like E lembrando que eu faço live do meio dia às 17 horas Tanto no Youtube quanto na Booyah A Booyah consegui fechar o meu contrato nessa nova plataforma E preciso da força de vocês pra continuar com o contrato lá Então se você quiser me assiste lá que vai dar uma moral absurda É nóis, tamo junto e bora pro vídeo Beleza pessoal, uma das coisas que eu quero que vocês entendam é que tem dois tipos de farm aqui Tem um farm com estamina e tem um farm sem estamina Vamos lá, o farm com estamina é esse farm aqui Toda a experiência que você não colheu no dia anterior Ele fica acumulado uma porcentagem Eu não sei dizer vocês qual é essa porcentagem Que você vai fazer os objetivos e você vai recuperar esses porcentagens no dia Isso é uma... Porque aqui no RAG, no Origins Ele tá meio que travando o nível Meio que travando o nível E aí você não consegue tá evoluindo Quando você tá no nível cap Então isso faz com que as pessoas que comecem depois Consigam tá evoluindo mais rápido E chegando naquele cap o mais próximo possível Então o cara que tá jogando desde o começo Possivelmente vai ficar talvez dois Ou às vezes um nível só de diferença De uma pessoa que já começa um pouquinho atrasada Isso tá sendo muito interessante e muito legal Então você vai ter aqui a estamina Essa estamina você pode tá... Você vai tá gastando ela Tá marcando aqui 120 minutos Mas se eu não me engano Acho que a minha tela tá bugada Porque é 240 minutos Tá? E aí você vai gastar e vai ganhar a experiência Quando ele estiver aqui Enquanto estiver verde aqui Você vai tá ganhando a experiência drop Quando zerar essa experiência drop Quando zerar essa estamina for vermelha Você não pega mais a experiência drop Aí você vai pegar só a experiência de Mob Elite Que se eu não me engano são 10 Mob Elite Que você pode matar por dia Tá? E aí acabou minha estamina Como é que eu vou dropar? Aí você vem aqui em eventos Aí você tem a estamina de expansão Essa estamina de expansão Ela você ganha 60 minutos por dia E você pode acumular até 420 minutos por dia Quando você tiver com essa opção aqui ativada Por exemplo abrir Quando eu coloco aqui pra abrir Se eu tiver experiência pra gastar aqui Se eu tiver experiência pra gastar aqui Ele vai travar Ele não vai gastar estamina Não vai tá gastando estamina aqui Só que eu vou tá pegando o drop de lá Então qual que é a dica Você vai farmar em PT Desça essa estamina ativada Pra você ganhar mais experiência e tal E quando você for farmar solo Você pode tá ativando esse daqui Pra tá farmando Muito interessante dessa maneira também Uma coisa que eu quero indicar pra vocês também É sobre essas balas aqui A gente tem dois tipos de bala aqui Tem a bala que é pra experiência De estamina que você ganha experiência e drop E tem a bala que é só pro drop Entendeu? Então você usa essas balas Pra diminuir o tempo que você vai ficar farmando Então por exemplo Se eu ativar isso aqui Ela vai consumir 3 vezes mais rápido A minha estamina E eu vou receber 3% a mais 3 vezes mais de experiência E drop É como se fosse aquela corrente Da Arcanalove Que é 4x, 2x Bem interessante Isso vai ajudar você A ficar menos tempo no farm E vai masterizar o seu farm Já aqui na parte do drop Ele fica só durante 30 minutos Ele fica durante 30 minutos E vai consumir 100% Então uma bala dessa Você vai acelerar o processo De vez 60 minutos Você vai gastar em 30 Se você tiver Ah, eu tenho só 60 minutos 30 minutos Você vai gastar isso aqui E o que é legal Tanto dessa bala Quanto dessa bala É que você pode sintetizar elas Quando você sintetiza ela Ela vira uma bala menor Uma bala melhor Então são 3 balas dessas Pra fazer uma dessas O que é que essa dá Ela em 30 minutos Ela vai sempre melhorando 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 Pra você pegar Diminuir cada vez mais O seu tempo de farm E masterizar o seu farm Isso que é muito legal Que eu gostei também Uma das coisas que eu quero testar também Uns amigos falaram Mas eu quero testar Então eu vou dar uma dica aqui Essa dica foi do Katsumoto Da Guild Que eu faço parte hoje Também da Exil Ele falou Olha, mesmo Se você farmar em PT Você ganha 50% a mais de experiência Então O ideal é você fazer Tudo o que você puder fazer Fácil com o PT Desde que você Ah, eu tenho a opção de dança Aqui nesse evento Vai dançar Fica com o PT full Vai fazer os objetivos Fica com o PT full Você vai ganhar 50% a mais de experiência Uma outra dica que ele deu Que eu quero testar Pra apresentar pra vocês no vídeo É que Se você estiver farmando Por exemplo Eu estou com uma PT Os quatro da PT Tá com a estamina vermelha Eles já gastaram toda a estamina A estamina tá no vermelho Por exemplo E eles tão em PT Eu recebo 100% Da experiência do mob Então eu não vou dividir a experiência Porque eu tenho os XP E eles não tem Eles não tem estamina Quem tem estamina Vai ganhar toda a experiência Eu vou confirmar Vamos fazer um vídeo E é isso Mas se você tiver amigos pra testar Já testa pra ver se vai dar bom Legal? Outra coisa que eu quero apresentar Pra vocês aqui É sobre o vigor Como é que funciona o vigor? O vigor Ele vai acumular aqui E esse vigor Vocês tem que tomar cuidado Principalmente você que fala muito no Word Toda vez que você fala no Word Você gasta vigor E o vigor Ele é usado pra você Fazer comida Fazer as comidas que vão te dar dinheiro Ou também pode ser comida pra você mesmo Então vigor é importante Então tome cuidado De você ficar spamando mensagem no Word Que vai dar 10 estamina toda vez que você falar Legal? Então beleza No caso é vigor No caso é vigor Não é nem estamina É o vigor Então eu passei pra vocês as estaminas O vigor Falei sobre a bala Agora eu quero falar pra vocês Sobre esse manual aqui O manual ele te dá a dica de tudo Tudo que você precisa ter no manual aqui Desde data base Monstros Equipamentos E fora as quests da aventura Que você ganha um Paranauê a mais aqui Depois eu vou falar Vamos fazer um vídeo específico sobre isso Mas vamos voltar aqui pra parte dos monstros Tá bom? Quando você vem aqui na parte dos monstros Na parte de drop No canto inferior direito aqui Você clica Ele vai te dar uma base Do que você precisa saber sobre os mobs Então A diferença de nível de um mob Acima do seu nível Até de um a cinco níveis Acima do teu nível Ele vai te dar 110% de experiência Se você pegar um mob de seis a dez níveis É esse aqui Se você pegar um mob que é muito level alto Você vai pegar Ah, o mob tem dezesseis níveis a mais do que o meu Eu vou receber pouca experiência e pouco material Então o ideal é você manter Um mob acima do teu nível Ou no máximo dez níveis de diferença do seu char Eu sou nível 60 Eu posso matar um mob até nível 70 Mais que isso eu vou estar tomando prejuízo Ah, eu tô pra farmar Eu tô nível 50 Eu posso matar um mob 40 Aí vem a grande questão aqui pra baixo Aqui é a experiência e drop De mobs abaixo do seu nível Legal? Então por exemplo Você pode matar um mob até de zero a cinco níveis Abaixo do seu nível Que você vai ganhar 100% de experiência Puxou pra seis Já baixa a renda de experiência pra 70% E o seu drop também cai Então vocês tem que tomar cuidado com isso aqui Então Se eu sempre indico Ah, eu quero farmar Quero farmar Sempre mata os mobs acima do teu nível Legal? Então aqui eu falei um pouquinho E aqui sim E aqui sim O data base do jogo Que ele mostra todos os monstros Por elementos Por raça também, né? Ah, no caso aqui Se ele é elemento Acho que raça E aí você vai Por exemplo Ah, eu jogo de mago Eu jogo de mago Minha skill mais forte É uma skill de fogo Quem que bate em fogo Fogo Bate em terra Então eu venho aqui nos mobs de terra E vou ver Hum, quais são os mobs de terra Que eu posso matar E quais são os níveis E quando você faz isso Ele também te mostra Ahm Os drops do mob O que que os drops do mob tem Aí você vai ver Hum, esse drop aqui tá valendo tanto Esse aqui tá valendo tanto E aí vai vir aqueles guias Que eu faço Qual é onde farmar O que que vale a pena farmar Que eu vou trazer futuramente pra vocês também Beleza? Depois disso, pessoal No level 20 No level 20 Você vai ganhar os mercenários O que que são os mercenários? São esses mobs Que estão me perseguindo, tá? Então uma dica pra você Pegou o level 20 É Upe os seus personagens Dê uma boa vontade Com os seus mercenários Os mercenários Nada mais é Quando ele vai te ensinar Que você tem que clicar aqui E jogar o mercenário pra cá Tá vendo? Clica aqui E joga o mercenário pra cá E aqui vai estar funcionando No máximo Você vai poder ter 3 mercenários Então você tem que ver Como é que é a sua classe Ah, eu sou healer Eu vou colocar 3 mercenários de dano Ah, eu sou tank Vou colocar 1 de healer E 2 mercenários de dano Ah, eu sou mago Eu vou colocar um healer Um tank E mais um personagem de dano Isso você vai ter que variar Pra ver o que que vale a pena pra você Querendo ou não Eu que sou healer No caso Main healer Quem tá dando realmente O dano nos mobs São os meus mercenários E uma dica pra você Se o seu mercenário Está acabando a mana Muito rápido Você tem que consumir food Tá? Que eu vou ensinar Num vídeo mais pra frente Como é que faz as foods Melhores e tal Quando você ativa Essa food Ela te dá HP e MP A cada 10 segundos E ela funciona Tanto pro seu personagem Quanto para os seus mercenários Então Ah, eu vou fazer um farm De uma hora Os seus mercenários Vão tá sempre com mana Aí você tem que ver Qual o nível de estrela Que você vai ter que usar Pro seu mercenário Ficar sempre com mana Às vezes você é um personagem O seu personagem Com uma food De uma estrela Tá dando conta Ah, não tá dando conta Vou ter que passar pra duas Vou ter que passar pra três E aí é onde eu vou ensinar um farm Com essas comidas futuramente Tá bom? Agora vamos passar Pra parte das missões Tá? Quando eu falo em missões O que são as missões aqui? Vocês tem as missões As missões principais Tem as missões secundárias Missões de avanço E de aventura Então Você que tá farmando no game Você chegou até no momento Desse vídeo No link da descrição Tem um guia que eu usei Pra farmar no primeiro dia Cara, esse guia foi excelente Pra mim Eu vou deixar no link Da descrição pra vocês Não fui eu que fiz Mas eu testei E eu acho legal divulgar Então você que tá assistindo Esse vídeo agora Tá até nesse ponto Essa dica é pra você Beleza? Então bora lá E aqui ele vai tá falando Sobre as missões Daí tem as missões principais Você tá fazendo Vai aprendendo a história Vai upando rapidão E tal Aí depois aqui Tem as outras missões Aqui que é muito importante Que vocês tomem cuidado Porque A indicação do jogo Quando ele tá com eco Reco aqui por exemplo De recomendação São O objetivo que vai te dar Mais experiência Então se você Dá uma olhada A dança É uma excelente opção Pra você fazer experiência E o Reco É uma excelente É a opção De você fazer experiência Ah Mas e mesmo Eu só tenho que fazer isso Todo dia? Não Porque tem dias Que a dança não vai tá Tem dias Que o nevoeiro Não vai tá Mas ele faz O que ele tá indicando Você fazer Se sobrar moeda Você faz O que você precisa Aí vem o outro Pulo do gato Que eu quero passar pra vocês Brasão Isso aqui é um evento Que acontece aos domingos Tá bom? Domingo Às 20 horas Lembrando que todos os eventos São horário de Brasília Legal? Esses eventos Pra você fazer esse evento Você precisa De Brasões E você precisa Modo Colete Cinco tipos de brasão Tá? Então O brasão tem Um, dois, três Quatro, cinco Seis Então você tem seis brasão O que eu indico pra você Até domingo Tenha um brasão De cada Um brasão de cada Ou você pode Falar com seus amigos Porque você pode Mandar presente Aí você pode Mandar um presente De brasão Que você tenha mais Pro seu amigo E seu amigo Manda o brasão Que você não tem Eu vou ensinar isso Também no vídeo Mas não tem muito segredo Pra você mandar um presente É só você vir Amigos aqui Né? Clicar E presentear Quanto Quando você faz As coisas Em PT Principalmente Com amigo Você ganha pontos De amizade E com esse ponto De amizade Que você consegue Mandar brasões Itens especiais Material Entendeu? E aqui ele manda Ele conta A quantidade Que você consegue Mandar por dia Então Isso aqui É uma coisa Muito importante Uma dica Que eu dou pra você Vai jogar Entra em um clã Denta montar Uma PT Com seu clã Fala Eu vou jogar Do meio dia Às cinco da tarde Por exemplo Que é o horário Que eu faço live Monta uma PT fixa Pra vocês Fazer as diárias Junto Quando vocês Fazer as diárias Junto Vocês vão pegar Ponto de intimidade E aí às vezes Você fala Tô com material Sobrando aqui Você quer? Ah beleza Vou te mandar Material E você me manda Tal coisa Então você Fica nessa Ponto de amizade E claro Você vai jogando Com as pessoas Aleatórias Também E você vai Ganhar pontos De amizade Rapaziada Uma das coisas Que eu achei Muito Muito legal Aqui Foi o sistema De ajuda Quando você faz Seus objetivos E você Ajuda outras pessoas Você vai Estar gerando Esta moeda Aqui Prova de sinergia Com essa moeda Você consegue Você consegue Estar pegando Estas coisas Aqui Então Essas moedas Você ajudar As pessoas É importante Porque você vai Farmar as moedas Diárias E com essas moedas Diárias Você vai comprar Você pode Comprar Bronze Você pode Comprar Mais bronze Aqui Ori de com Esses ori de com Você pode Farmar Junta Junta Eles Para farmar Para fazer O outro item E esse outro item Você pode colocar Para vender Na loja E você Pega a Zene Lembrando Que vamos falar Um pouquinho Das moedas Como é que Funcionam As moedas Tá Então aqui Você tem Três tipos De moedas A moeda De cash Que é essa Que você Atualmente Você ganha Fazendo objetivos No game E gastando Dinheirinhos Você tem O Zene Que é a moeda De tudo Que você vai Comprar Que seja importante Aqui no leilão Entre cartas Cartas Material importante Você gasta Zene Quando é material Material secundário Que você Dropa de mobs Por exemplo Você vai gastar O terceiro item Que é Esse bronze Aqui Esse bronzezinho Aqui Então Compras na loja Essas coisas Você vai gastar Isso aqui No leilão Que é coisas importantes Como cartas Eu vi equipamentos Você vai estar usando Muito Zene E já as coisas Mais pra cash Você vai estar usando Isso aqui Cara Isso aqui Foi muito legal Essa parte Das moedas Porque essas moedas Me deram uma noção De puta Eu preciso ajudar As pessoas Então Essa ajuda Vai Ajuda A Literalmente Movimentar A comunidade do jogo Porque você vai Fazer as suas coisas Vai ajudar as pessoas Também Entendeu E se eu não me engano Ainda tem que testar Quando você entra Numa PT Tem a opção De ajuda Se você clicar em ajuda Eu acredito Que não gasta Sua entrada Por exemplo Eu faço um conteúdo Mais difícil Mas eu não fiz Meu conteúdo mais difícil Eu quero ajudar No fácil Mas não fiz O meu difícil Talvez se eu colocar No ajuda Não conta o meu conteúdo Entendeu É isso que eu vou testar Então coisas Eu ainda estou testando E o que eu for aprendendo Eu vou trazendo pra vocês Tá bom Agora eu quero falar Pra vocês Sobre os eventos Eventos Importante Rapaziada Todos os eventos Eles tem Eles tem Os que você pode pegar Por semana Que você pode pegar Por dia Entendeu Então a parte de MVP Aqui vocês estão ganhando Estão ganhando as moedas de cash Depois eu vou trazer um vídeo Falando sobre O que fazer Pra ganhar as moedas de cash Então você vai ser free E vai ter moedas de cash Tá bom E você tem que matar 10 MVP Mas o MVP Você não tem que matar Se não tiver MPT Dá um tapinha nele Lá e sai de perto Espera matar Que você vai ganhar A caixinha dele E vai ganhar As moedas de cash Tá bom Fora isso Os eventos Tem tudo por horário E no caso Esse aqui são As aventuras Que você não Precisa se preocupar Mas Por tempo de limite Ele marca aqui Ele tem um cronograma Do dia Que vai acontecer E o que vai acontecer E isso aqui Eu quero trazer um vídeo De cada coisa Principalmente PVP E tal Essas coisas Pra vocês verem Como é que é o PVP Do game Ou algum objetivo Que precisa de data E horário Pra fazer Vai ser muito interessante Também O sistema de troca Do jogo É muito interessante Você vai Eu vou dropar um item Eu vou dropar um item E eu vou colocar aqui Pra vender Esse de venda São os itens Que você pode vender Por silver Tá Esse é por silver Tá bom Câmera de comércio Isso aqui é silver E aqui ó Na parte de Montar Da tenda No caso da tenda Esse aqui É pra você comprar E esse aqui É pra você vender O que você vender aqui Você vai vender Por essa moedinha De bronze aqui Tá O que você vender Aqui em cima Você tá ganhando silver Você tá ganhando silver Beleza Então essas são As diferenças dos leilões Que vocês tem que estar atento E aqui no leilão De baixo É os leilões De cartas Tá Onde o pessoal Coloca alguma coisa Importante No leilão Por exemplo E ele vai entrar E o leilão Vai estar avisando Há tanto tempo Vai ser vendido Tal coisa Aí você dá um lance Que seja isso Então são coisas Que você vende Por silver E isso aqui Por bronze Por que silver bronze Porque o jogo Determinou essa diferença Essa moeda aqui É pra você Comprar coisas Materiais Pra usar algumas coisas Comprar as coisas Na lojinha Tipo potion Mana Essas coisas tudo E esse aqui É pra você comprar Mais coisas importantes Então essa moeda É mais difícil de fazer Essa aqui é tranquila Mas essa é bem difícil De fazer Depois eu vou ensinar A vocês como vocês vão Masterizar essa moeda Por semana Eu tô indo por partes Rapaziada Porque o vídeo Vai ficar muito longo Se eu falar É Tentar explicar Cada coisinha Por coisinha Tá bom E da parte MVP mini Eu já passei Que são 10 E E aqui Deixa eu ver Se eu tô faltando Mais alguma coisa Na parte De as atividades Isso aqui é bem Interessante também Que são os passes São os passes De batalha Isso aqui são As atividades Você vai logar Vai clicar Vai ganhar as coisas Mas aqui é o passe De batalha Isso aqui você Tem que dar uma boa Atenção também Tá Você pode acelerar Ele gastando moeda Ou você vai fazendo Os objetivos Quando você faz As missões Você ganha experiência Então cada coisa Aqui é uma coisa Que você tem que fazer Tem a missão semanal Tem a missão mensal Tem a missão de hoje E com essa experiência Você vai estar upando aqui E aí você vai estar Ganhando essas coisas Essas moedas aqui São muito importantes Eu vou ensinar Pra vocês mais pra frente Mas aqui no passe De batalha Vai te dar bastante coisa Então você vai recebendo As coisas Ele vai até o nível No caso aqui Só o passe de baixo Que você ganha coisa Depois você vai ganhando O nível aqui Beleza? E essas moedas aqui Elas são muito boas Porque essas moedas Você pode comprar Você pode comprar Umas coisas bem interessantes No game aqui Eu vou coletar aqui Peguei 40 moedas Peguei 40 moedas Vamos ver quantas moedas Eu tenho aqui Com essas moedas Eu indico você Gastar com isso aqui Você pega a moeda E aí você vem Eu tô comprando isso aqui Porque eu tô precisando De umas dessas daqui Mas você pode comprar O resto também Das coisas Tá vendo? Você pode comprar O resto das coisas também Tem bastante coisa Aqui pra comprar Mas eu tô comprando Essa moeda aqui Porque essa moeda Vem garantida O item que eu tô correndo Atrás Entendeu? Então por exemplo aqui Eu peguei a moeda Comprei ali Ela já veio Pra minha bag aqui Cadê? Aqui ó A moeda tá aqui Ela fica durante 30 dias E eu peguei um efeito Gounder Melhora o efeito Da bênção Em 60% Então por exemplo aqui Bênção 60% Quando eu ativar ela No caso aqui A minha bênção Deixa eu ver Cadê aqui O Paranáui Aqui ó Aqui Isso aqui você vai liberar Só vai poder usar No nível 55 Então esse aqui É um pouquinho mais avançado Então por exemplo aqui Quando eu usar isso aqui Ele vai melhorar O buff da minha bênção Em 60% Então praticamente Eu vou ganhar Bem mais status Do que eu tô ganhando Só que ela tem que tá ativada ali Vai aumentar em 60% Isso aqui Tá vendo? E aí quando eu pegar Nível 60 Eu já peguei Eu peguei uma Muito boa por sinal Agora que eu tô vendo Pelo que eu entendi aqui No nível 60 Vai liberar mais um slot Aí quando eu liberar Mais um slot Eu posso colocar isso daqui E pelo que eu tô vendo aqui Você pode usar 3 Então essa você libera No nível 55 Essa é no nível 60 E essa é no nível 65 Isso aqui eu vou fazer um guia Também sobre ela também Então sobre essa moeda Eu acho que era mais isso Rapaziada Eu tenho muita coisa Pra falar pra vocês Sobre o game Quero te dar dicas De várias coisas também E você que ficou até o final Não se esqueça Que no link da descrição Tem um guia ensinando você A farmar No primeiro dia Eu usei E deu muito bom No meu farm Depois disso A gente vai trazer um guia Mais avançado Pra tá ensinando mais coisa Pra vocês aí Beleza? O vídeo vai ficar bem longo Eu espero que vocês Possam estar gostando Do jeito do vídeo Eu quero tentar diminuir Mais o tempo do vídeo E também Eu quero pedir uma força Pra rapaziada No link da descrição Tem o meu canal da buia Onde eu fui contratado Logo mais eu vou pegar O meu verificado na buia E aí eu vou começar A divulgar mais ainda Enquanto eu não pegar o verificado Eu vou só colocando Nos vídeos e tal Pra galera poder entender Eu estava na Twitch Vou fazer um vídeo ainda Me explicando Por que eu saí da Twitch O que aconteceu E pra estar falando um pouco mais Aí pra vocês E lembrando que eu estou fazendo live De segunda a sábado Do meio dia Às 17 horas Eu estou no Youtube E na buia Beleza? Então se você puder me ajudar Eu agradeço também Fora isso mano O vídeo foi esse Espero ter ajudado você Ainda tem muitas coisas Que eu quero falar E ensinar sobre o game Eu estou gostando muito Muito do game E como eu falei no começo do vídeo Eu quero falar novamente Rapaziada Isso aqui é um servidor Pri-veit Pri-veit Tá? Não é um servidor oficial Quando sair o oficial Talvez eu jogue ele Mas eu estou jogando aqui Realmente pra aprender o game E fora Só que eu estou aprendendo E estou amando esse jogo Ele é muito Muito da hora Estou me divertindo Pra caramba jogando ele Porque eu senti Essa falta De jogar com os meus amigos Fazer objetivo com pessoas Interagir mais com as pessoas Nesses games Na parte mobile E o Ragnarok Origin Eu estou tendo Essa experiência novamente E é isso Se você não gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixa aqui no like E é nóis Até o próximo vídeo E na live E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?